Sem falar o destino nos ofende Sem receio das multas abusivas No autódromo da ruga a lágrima corre Nossos olhos parecem fontes vivas Onde o rio do pranto nasce e morre O deserto na área dos cabelos Com o tempo tampouco são os pelos Que nem é necessário usar um pé Quando menos se espera a vida é pega E a mensagem da morte quando chega O leitor desconhece o remetendo Quando a gente envelhece a vida ensina Que o cansaço é um monstro a ser vencido Pesadelo faz parte da rotina E esperança é um sonho adormecido Sem o ar os pulmões perde o impulso Coelha o sangue nas veias falta o pulso Por não ter mais saúde de reserva Um dos lados do corpo fica manco E todo o rosto é um quadro em preto e branco Que o museu da velhice não conserva Quem se torna refém dessas mudanças Não consegue esconder as frustrações Todo peito é um caixa de lembranças Rejeitando o depósito de ilusões Enche os pés, treme as mãos, cresce a barriga O fusível dos olhos se desliga E as emendas das juntas dão problema Todo mundo depois que se aposenta Sente a vida passando em câmara lenta Como cena de filme de cinema Para muito distante os sonhos vão Quando a barba e branquece como gesso Os momentos finais da vida são Totalmente ao contrário do começo Quando a última alegria vai se as pressas E já não são mais cumpridas as promessas E a sentença é levada a outra instância É efêmero o estágio do prazer E a saudade revela sem querer O retrato falado da infância Quando a vida começa a dar sinais Que o vigor já vial entrou de férias Sem revólver escalado o tempo faz Um assalto na força das matérias As viagens são feitas com limite Passa a ser controlado o apetite E a família começa a ter cuidado Vira o corpo uma bomba sem ogiva Esperando a contagem regressiva Para o míssil da morte se lançar Quem compete com os anos Perde a luta sem nenhum artefato de defesa Quando o fórum de Deus mostra a minuta Decretando a falência da beleza As madeixas caindo a pele inerte Não tem creme hidratante que conserte Nenhum tipo de plástica que ajude Na agência bancária do futuro O presente começa a pagar juros Do empréstimo que fez na juventude Na fronteira do século é Deus quem cobra Que a alfândega nos pare e nos reviste Passaporte de ida tem de sobra Mas passagem de volta não existe A pessoa já cresce adaptada Sem lembrança do dia da chegada E sem certeza da hora da partida Passa o ente deixando os acessórios Mesmo sendo por dias provisórios Vale a pena ser dono de uma vida Que a alfândega nos pare e nos reviste